E aí galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um vídeo bem assustador para vocês. Hoje eu falo sobre o Espectro do Menino do Quarto Branco. A cidade histórica de Ouro Preto em Minas Gerais é conhecida por seus antigos casarões, que sempre rendem histórias e lendas de aparições de espíritos, fantasmas e assombrações. Muitos desses velhos casarões abrigam repúblicas estudantis, sendo a mais assombrada delas a famosa República Maracangalha. Conta-se que a casa antes de virar república era a residência de uma família composta de pai, mãe e filho, ainda criança. Os três contraíram tuberculose e como na época não havia tratamento para a doença, que era altamente contagiosa e mortal, eles precisaram ser isolados dentro da residência. Os vizinhos, com pena, deixavam sempre três pratos de comida na porta da casa, que depois eram recolhidos vazios. Um dia, apenas dois pratos voltaram. Os vizinhos entraram com muito receio na casa e descobriram que o pai havia morrido. Algum tempo depois, apenas um prato voltou e logo descobriram que a mãe havia morrido. Recolheram o corpo e passaram a enviar apenas um prato de comida para o garoto. Até o fatídico dia em que o prato não voltou. Decidiram abrir o imóvel para recolher o cadáver do menino, mas ele não foi encontrado. A criança havia simplesmente desaparecido. A casa permaneceu fechada até que em 10 de outubro de 1955, quando o então recém-eleito presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, comprou o casarão e entregou para os estudantes da Escola de Farmácia de Ouro Preto, cumprindo a promessa feita ao diretor acadêmico em 1953, quando era governador de Minas Gerais. Quando o casarão de oito quartos foi entregue aos estudantes, não haviam móveis nem decoração alguma, apenas o retrato do menino em uma moldura chumbada na parede. Por medo ou tradição, a luz do corredor onde está o quadro é mantida acesa durante a noite. E até hoje, são inúmeros os relatos de suas aparições e fenômenos estranhos envolvendo o menino. Uma delas é que o quarto que pertenceu a ele é o único pintado de branco, porque todas as vezes que tentaram pintá-lo de outra cor, ele amanecia branco no dia seguinte. Dentre as várias histórias intrigantes que ocorreram na República, está de que numa noite, um hóspede que dormia na sala sentiu muito frio e recebeu das mãos do próprio espírito um cobertor. Contam que de manhã o homem o devolveu e pediu para que agradecesse ao menino loirinho. Os estudantes, já desconfiados, lhe mostraram o quadro e o homem o reconheceu como sendo o mesmo garoto que lhe entregou o cobertor. Há também quem conte que durante uma festa de carnaval na República, os turistas que lá estavam hospedados foram servidos por ele, pois em seguida o reconheceriam no quadro. Um dos estudantes recém-chegados na casa dizia não acreditar na história do menino. Certa noite, enquanto dormia, em um quarto com as três pessoas, ele ouvia o barulho na porta batendo durante toda a noite. Porém, ninguém mais ouvia nada, apenas ele. Dizem que a zoada passou assim que ele admitiu que cria na história. Outro fato curioso é que após uma infiltração na parede, onde o quadro estava, ele deixou de ser chumbado à parede e passou a ser apenas pregado. Pois bem, dizem que uma vez os estudantes da República Caixotinho, querendo pregar uma peça nos vizinhos, roubaram o quadro. E a partir de então, coisas estranhas passaram a acontecer na casa delas, como por exemplo, panelas caírem, janelas baterem, pratos quebrarem e muitos sons de passos. Assim que elas devolveram o retrato, tudo voltou ao normal. Existem algumas curiosidades envolvendo essa pintura e o menino, como por exemplo, o quadro do menino é pintado no mesmo estilo que o da Mona Lisa, em que os seus olhos te acompanham em qualquer direção. Já pensaram que assustador? Outra, nos olhos do garoto aparece o reflexo de uma mulher pintada. Acredita-se que seria a mãe dele. No cartório em ouro preto, dizem que existe uma ata que registra a morte do casal e o desaparecimento do filho. E ainda existe uma luz acesa sobre o quadro 24 horas por dia em respeito à memória do garoto. Mas o que de fato ocorreu com esse menino? Teria seu corpo sido encontrado dentro da casa e essa história de que nunca o acharam não passa de lenda? Mas por que criaram essa história toda? Para esconder a culpa de alguém responsável pela saúde naquela época? É bem possível. Afinal, deixaram uma família inteira morrer a míngua apenas porque não havia tratamento para a doença? Isso é indigno. E os sanatórios para tuberculosos que a viu? Não poderiam esses vizinhos solicitar a internação em um deles? E se de fato esse menino desapareceu? Poderia ele ter sido encantado e passado a viver na pintura? E essa pintura não seria o próprio espírito plasmado do menino na moldura? Enfim, são muitas perguntas sem respostas. Mas se falarmos em fatos concretos, existe um que ocorreu na República Maracangalha que é no mínimo intrigante. Em 2014, a equipe do Caça Fantasma Brasil foi fazer uma investigação paranormal no casarão. E na ocasião, a médium Rosa Jaques conheceu um dos estudantes da República chamado Yuri Vinícius. Sentindo algo em sua energia vibratória, a médium perguntou ao rapaz se ele costumava ficar ansioso durante a noite, no que ele se limitou a responder que sim, mas era por causa dos estudos. Ela insistiu e perguntou Você já pensou em algo como Ai, que vontade de largar tudo? No que o jovem respondeu que sim. Lógico que essa sensação passada pelo rapaz nada mais era do que um desejo de tirar sua própria vida, que na ocasião foi amenizado pela médium para não influenciá-lo, embora ela o tenha aconselhado a rezar para seu anjo da guarda, o que não adiantou. Yuri Vinícius cometeu suicídio sete meses depois da entrevista. Será que o rapaz estava sendo influenciado pelo espírito do menino do quarto branco? Ou pode ser que esse espírito não seja de uma criança? Afinal, as pessoas que procuram conhecer um pouco do sobrenatural sabem que demônios adoram se passar por crianças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí